Então, meus amores, fazendo mais um vídeo aqui pra vocês, espero que vocês curtam, tá bom? Esse aqui é uma encomenda. Eu vou fazer pra vocês a minha versão do docinho de churros, tá? Simplesmente eu vou fazer uma massa com canela, tá? Então vamos lá. Leite condensado, manteiga, como não coube tudo, coloquei outra parte aqui. Levo no fogo até descolar do fundo da panela. Esse leite condensado que eu uso, ele é maravilhoso pra fazer docinho. Eu vou deixar aí se vocês quiserem, tá? Levo tudo no panela. Quando eu virar a panela assim, ele descolar do fundo da panela é porque tá muito bom. E outra coisa, panela pra docinho, fundo grosso. E o fogo não pode ser baixo, tem que ser de médio pra alto. Você tem que acelerar o pique do braço, porque se for fogo baixo, você vai demorar mais tempo ali mexendo, mexendo. E ele vai o quê? Açucarar depois de enrolado, tá bom? Outra coisa também, se você quiser... Como eu faço muito rápido, então não cristalize. Se você quiser, você coloca uma colher de sopa de farinha de trigo, bem rasinha. Mas só se você quiser e tiver com medo de cristalizar, tá bom? Mas o meu não cristaliza não, gente. Que eu sou muito rápida no fogo aqui, eu não gosto de baixo não, eu gosto de de médio pra alto. Quando tiver no ponto, eu mostro pra vocês. Olha, acabei de misturar e coloquei no fogo, tá vendo? Essa é a cor que ele fica, tá? Agora é só misturar fogo médio pra alto e descolando o fundo da panela, a gente coloca um prato. Mas eu mostro a textura pra vocês já, já. Olha, meus amores, quero mostrar pra vocês a textura, ó. Tá? O fogo tá ligado, eu vou pegar e virar a panela de lado. Ó, ele solta do fundo, tá vendo? Eu que não queria virar, ó, solta. O que eu faço agora? Desligo o fogo e continuo mexendo, tá? Até eu perceber que ele não tá mais descolando ao fundo. Isso faz com que não fique... Você não perca doce e ao mesmo tempo não colhe o fundo, fica aquele monte no fundo, entendeu? Ou que você solte isso depois na colher e vai pro cliente, tá? Ó, olha aqui. Agora a gente coloca num prato, cobre com plástico e deixa esfriar pra depois a gente enrolar, tá bom? Dia seguinte, meus amores, vamos enrolar o docinho. Aqui eu tenho água, que eu gosto de molhar a mão com água pra não ficar muito manteiga e gruda melhor. Aqui eu tenho açúcar refinado que eu penerei, canela que eu vou misturar. E aqui, como eu tô sozinha hoje, geralmente o Maurício faz essa parte aqui pra mim. Eu já separei, então, as minhas cinquenta forminhas e contei já. E hoje eu vou usar o tapetinho, tá bom? Simples, meu povo. Eu vou pegar e vou fazer as bolinhas. Bolear. Fazer uma bolinha. Depois de bolear, eu jogo na minha mistura com açúcar e com canela. E vou bolear de novo. Tipo, eu passo, bolinho na mão, passo de novo e jogo lá, tá bom? Então, tá vendo a diferença? Esse mais redondinho, eu boleei, passei no açúcar, boleei, passei no açúcar de novo e coloquei na forminha. Fica mais redondinho, entendeu? Então tá, vou fazer isso com todos. A dica é você fazer uma superfície, pegar algo, fazer superfície bem largo. Eu vou espalhar mais aqui ainda. Pra você conseguir colocar uma quantidade bem grande de docinho. Assim você não precisa ficar parando toda hora pra lavar a mão e colocar na forminha, enfim. Tá certo? Então, meus amores, olha só. Com o bico, depois dele já enrolado na forminha, com o bico perlé molhando, molhando não, passando no açúcar, eu fui fazendo essas cavidades aqui, ó. Eu tô fazendo, eu tô mostrando o jeito que eu faço. Mas vocês de em casa, faz o jeito que vocês acharem melhor. Eu coloquei nesse bico aqui, bem pequenininho, tá? Mas pode colocar um bico perlé também. Inclusive, eu fiquei até tentada em colocar nesse aqui, ó. Perlé fininho. Mas eu vou usar esse aqui mesmo, que eu acho que vai deixar um detalhe interessante. A gente vai lá dentro, coloca empurrando, viu? E no final faz um cocózinho aqui em cima, ó. Tá vendo? Empurra lá dentro. E faz um cocózinho aqui em cima. Claro, né? Um mini cocó. Talvez também, você faz de força já virando ele, ó. Tá? Pode ser menos também, porque a pessoa aqui é exagerada. Pode ser só assim, ó. Tá vendo? Ó. Aqui eu vou fazer o cocózinho, que eu acho mais bonitinho. Uma voltinha e meia, praticamente. Pronto, vou fazer isso com todos. E é isso aí, minha gente. Esse é o resultado, então, dos nossos churros. Perfeitos, né? Lindos, fofos. E é isso aí, meus amores. Cerro por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like e se inscreva no canal. E é isso aí, meus amores.